Noite Vai, pois montanhas não há Que não possa se calar Vai, pois Eu vivo em ti Eu vivo em mim Está lá em cima Tudo pode ver Ele está na água Ele é verdade Eu vivo em ti Eu vivo em ti Eu vivo em ti Eu vivo em ti Meu irmão Eu vivo em ti Eu vivo em mim Estar em cima Tudo pode ver Eu vivo em mim Ele está na água Ele é verdade Ele é verdade Ele pode sentir-me Eu vivo em ti Eu vivo em ti Eu vivo em mim Eu vivo em mim Eu vivo em mim Eu vivo em mim Obrigado.